Olá! Ossalamualaikum! Tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura que eu trouxe aqui pra vocês dessa vez mais um conto de Kryn A Noiva do Coelhinho Veja! Ele é um conto curto É interessante A Noiva do Coelhinho Houve uma vez uma mulher que tinha uma filha e uma bela horta cheia de repolhos verdes e viçosos Chegando o inverno todos os dias vinha um coelhinho e comia os repolhos Então a mulher disse à filha Minha filha, vai à horta e enxota o coelhinho A moça foi e disse Coelhinho, não comas todos os repolhos? O coelhinho respondeu Vem, linda mocinha senta-te na minha cauda e vem comigo para a minha toquinha A moça não aceitou o convite No dia seguinte o coelhinho voltou a comer os repolhos e a mãe disse Minha filha, vai à horta e enxota o coelhinho Vai à horta e enxota o coelhinho A moça foi e disse Coelhinho, não comas todos os repolhos O coelhinho disse Vem, linda mocinha senta-te na minha cauda e vem comigo para a minha toquinha A moça então sentou-se na cauda do coelhinho e ele levou-a para longe Longe Na sua toquinha Quando chegaram ele disse Agora prepara um bom jantar com couve e milho verde Enquanto isso irei convidar os amigos para o nosso casamento Não tardou muito Chegaram os convidados todos juntos E quem eram os convidados? Quem eram os convidados? A ti posso contar assim como me foi contado Eram todos coelhos O padre para fazer o casamento era o corvo E a raposa servia de sacristão O altar estava debaixo do arco-íris A moça, porém, estava triste porque se encontrava muito só O coelhinho chegou-se a ela e disse Coragem Abra todas as portas Nossos convidados estão todos alegres A noiva não disse nada e continuou a chorar O coelhinho saiu um momento e depois voltou dizendo Vamos, vamos Abra as portas que nossos convidados estão com fome A noiva não disse nada e continuou chorando O coelhinho saiu outra vez depois voltou e disse Vamos, vamos Abra as portas os convidados estão aí esperando A noiva não disse nada O coelhinho Opa O coelhinho Tem um gato aqui A moça Bom Vamos, vamos Abra a porta que nossos convidados estão com fome A noiva não disse nada e continuou chorando O coelhinho saiu outra vez depois voltou e disse Vamos, vamos Abre as portas os convidados estão aí esperando A noiva não disse nada o coelhinho saiu novamente Mas Vamos ver Mas ela fez uma boneca de palha vestiu-lhe as suas roupas pôs-lhe na mão uma colher de pau levou-a para junto da panela de milho e correu para a casa de sua mãe O coelhinho tomou a voltar dizendo Vamos Abre, abre E deu um tabefe na boneca de palha que perdeu a touca Só então o coelhinho percebeu que a noiva tinha fugido Muito triste e desconsolado foi-se embora e nunca mais voltou Que engraçada essa história Você gostou? Deixe nos comentários Não sei se os comentários vão estar ativados que eu vou colocar para crianças também Tá bom? Então esse foi mais um vídeo Momento Leitura e até o próximo Momento Leitura Deixe seu like Wassalamualaikum Tchau 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 Tchau